Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma moqueca bem diferente, que é de que? De caju. Quem já ouviu falar em caju? O caju é uma fruta típica daqui do Nordeste, muito boa, muita gente usa como tirar gosto de pinga, bota na cachaça, conta a rodela para comer tirar gosto, é muito bom. Mas aqui também a gente faz moqueca de caju, é o caju para quem não sabe gente, é uma fruta muito boa, para quem tem problema de anemia é muito bom, porque ela é fonte de febre, fortalece o sistema hemorológico, fortalece os ossos, fortalece o sangue, dá energia, a castanha gente, para quem não sabe, eu vou mostrando a estante, vai ser a moqueca de caju com castanha, a castanha gente, para quem não sabe, a castanha fortalece a pele, rejuvenesce os cabelos e as unhas, é muito boa. E ainda tem outra coisa muito boa também, que ela é energética, é principalmente para quem pratica exercício físico, a academia, a castanha é uma fruta energética. Então gente, vamos para a moqueca, vamos ver como é que se faz essa moqueca, dessa deliciosa fruta que é o caju. Então vamos para o vídeo, não fica muito longo para vocês. Então é isso aqui gente, a gente vai pegar o que? A gente vai pegar o caju, é porque aqui ó, eu já cortei para o vídeo não ficar muito longo. Mas a gente faz o que? A gente pega aqui, tira esse pigarrinho aqui do caju ó, que esse aqui é um pigarro, a gente tem que retirar. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai cortar ele aqui ó, como eu já cortei, está tudo lavadinho já, cortadinho. Eu só deixei este inteiro, que era para mostrar para vocês como é que faz. A gente pega ele e corta. E depois a gente vai fazer o que? A gente vai pôr ele no liquidificador. Eu vou mostrar para vocês, é uma moqueca deliciosa, viu gente? É moqueca de caju com castanha. A gente vai colocar aqui tudo no liquidificador, porque ele tem uma doazinha, que a gente faz o suco dele. O suco dele também é muito saboroso, viu? Para quem tem problema de sangue fraco, isso aqui é uma maravilha. Então, gente, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar ele, vai bater no liquidificador, deixa eu colocar aqui ó, com um pouco de água, ó, né? Chega nem um pouco. A gente vai bater no liquidificador, vai bater no liquidificador, pronto, bateu, não precisa bater muito. Aí vai fazer o que? A gente vai pegar esse, esse ticajun, vai fazer o que? A gente vai coar, tirar o suco dele, aqui, vai tirar o suco dele. Isso aqui é delicioso, viu? Depois eu vou mostrar para vocês a castanha dele, aquela frutinha que ele fica na planta, que fica empendurada no pé. Aquilo ali é o que? A castanha. Então, a gente vai tirar aqui o suco. O suco do caju. É muito saboroso também o suco do caju. É, quem é daqui da Bahia sabe que delícia é o suco do caju. É. Pronto, eu já tiro aqui, mais ou menos, deu para vocês verem, né? Tira o suco do caju bem tirado aqui, ó. E depois a gente avança e põe na jarrinha com gelo. Vamos lá, pronto. Vou tirar muito. Aqui está o suco do caju, ó, gente. Suco do caju. Agora, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar esse bagacinho aqui, ó, lavar. É tudo que eu vou mostrar mesmo para vocês como é que faz. A gente vai pegar ele e lavar, para tirar esse gosto do caju. Lava ele. Vai pegar ele e lavar. Gente, é muito bom, viu? Espremer ele todinho, né? Eu acho que ficou muito comum no caju, mas é só para mostrar para vocês como é que faz essa moqueca, que é realmente, gente, show de bola, viu? Muito saboroso. Lantinho. Aqui está o caju. Vocês podem acrescentar mais. Eu acho que eu estou fazendo um pouco só para mostrar para vocês como é que é. Pronto. Já está feita. O caju. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar esse aqui, vou colocar aqui. Aqui que eu vou colocar, ó, gente, a canela de barro, ó. É. Mostra aqui, ó, chega aqui a câmera para perto da canela de barro. Aqui, gente, ó, aqui uma chifreia de azeite. Eu vou fazer o que? Eu vou fritar dois dentes de alho aqui, que vocês estão vendo, machucadinho já, que eu já deixei machucado na canela de barro, que é para adiantar o lave para o vídeo não ficar muito longo. Então, a gente vai fazer o que? Pegar esse, esse alho aqui e a gente vai deixar o cozinho, para que vocês verem. Enquanto o alho não está aqui refogado, deixa o alho refogar. Eu vou mostrar para vocês aqui o segundo passo, que é o que a gente vai fazer. E o que ele refogou aqui? Deixa ele refogar. Aqui a gente vai fazer o que? Aqui tem 100 gramas, ó, ó, meus amores, está aqui, tem 100 gramas de camarão seco. Camarão seco, batido no clicar do sol, só o pó. A gente vai fazer o que? Misturar com o caju. Olha que delícia, gente. A gente vai misturar esse aqui com o caju. Agora, olha só, que delícia na peça aqui, viu? Vocês podem acrescentar mais caju. Eu estou fazendo só para vocês terem uma ideia de como é a moqueca do caju aqui, gente. É muito gostosa, viu? Vocês vão amar essa moqueca, viu? Aqui, vocês vão colocar o camarão em pó, misturar bem com o caju. Enquanto isso, a panela de barro está esquentando. Agora aqui, gente, que eu mostrei para vocês, ó, aquela castanhinha que fica aqui, ó. Essa castanhinha aqui, ó, que fica no caju, ó. Está vendo? Ela depois de assada, a pessoa pega ela, assa e fica isso aqui, ó. É que a gente vai colocar a moqueca de caju com as castanhas. Gente, isso aqui traz energia. A pele da gente renova, as unhas renovam. O cabelo rejuvenesce. É muito bom as castanhas, viu? E a outra que eu já falei para vocês é a ponte de energia. Para quem está na academia, tem que comer bastante castanha, viu? É que repõe essa energia perdida. Então, vamos ver como é que está o alho. Aqui, essa é a panela de barro. Geralmente demora um pouco para aquecer, né? E eu queria mostrar para vocês tudo no mínimo detalhes para você fazer bem bonitinho, bem de jeitinho aí. Então, pronto. O alho aqui está refogando. Já, já eu mostro para você como é que vai ficar essa moqueca. Até aqui, gente, aqui tem a castanha. Mais 100 gramas de castanha. Aqui tem o leite de coco. Aqui tem 100 gramas também, ó, de camarão fresco. Aqui é o extrato. Aqui é o restante da xicrinha do azeite que eu deixei para jogar depois. E aqui cortado, ó. Tem o que? Tem três tomates que eu coloquei. Duas cebolas e o pão. Porque a gente vai temperar essa delícia de moqueca de caju. Gente, vai ficar show de bola, viu? Vocês vão ver como é que vai ficar. Pronto. Aqui, gente. Bem recoladinho. O alho. Já está bem recoladinho. Então, vai fazer o que? Eu vou colocar um pouco da... Um pouco da cebola. Um pouco da cebola. Um pouco do tomate. E um pouco do pão. Aqui no alho, recolvendo. Tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho. Dou a tela refogada. E agora eu venho, ó. Com o caju moído. Já passaram o que você falou. E os camarões. Olha só, gente. Que delícia vai ficar aqui. Vai ficar show de bola, viu? Você não acredita que essa receita ganhou o prêmio aqui no BAPV. Aqui na Bahia, na panela de barro. Foi. É uma delícia ela, viu? Aí a gente vai fazer o que? Vai colocar os outros temperinhos em cima. Vamos ter a cebola. Novamente. A cebola. Vai colocar a cebola. Vai colocar o tomate. E vai colocar o quento. Tudo na panela de barro, hein? Já pensou? Maravilha. Pronto, o quento. Olha que delícia de moqueca. Agora, gente. A gente vem com as castanhas. As castanhas do caju, ó. Eita, gente. Vocês vão fazer essa moqueca aí. Olha a moqueca diferente boa essa, viu? Ó. As castanhas do caju. As castanhas. Que maravilha, hein? Você já comeu aí moqueca de caju? Diga aí pra Dila. E aqui, ó, gente. Ó que fofo. Ó que delícia vai ficar essa moqueca. E agora vem, ó. O escamarão fresco. O escamarão fresco. Que joia, hein? Rapaz, foi bom, hein? Façam em casa que vocês vão amar essa receita, viu? Que na panela de barro é muito gostosa, viu? Se não tiver panela de barro, pode colocar na frigideira comum também que fica bom mesmo. Aqui agora eu vou colocar, gente, o extrato de tomate. É, porque eu não gosto de pôr muito azeite. Se não quiser pôr azeite de pender, gente, pode colocar azeite de oliva, viu? É. O extrato. Agora a gente vai colocar o restinho do azeite que a gente deixou, refogou um quanto. E deixou o outro restinho pra colocar no queijo, ó. Um pouquinho só. Não precisa de um gavete, viu? E por último, vem o quê? Olha, gente, um copo e meio de leite de coco, olha. Que delícia vai ficar isso aqui. Um copo e meio de leite de coco. Vou colocar mais um pouquinho de palhada na leite de coco, porque eu achei que ele ficou muito grosso. Então eu vou colocar aqui só mais um pouquinho de leite de coco, do água do leite de coco. Hum, pra se ver, gente, a delícia é que vai ficar essa muqueca. Então, gente, é isso. Olha aqui a muqueca. Vocês aprenderam direitinho. É o caju com a castanha. O camarão fresco. Gente, é show de bola essa muqueca, viu? Então, já mostrei pra vocês como é que faz. Já, já eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, viu? Beijos, até já. Pronto, gente. Voltei pra mostrar pra vocês como é que tá esse muqueca, ó. Aqui já tá ótimo, viu, gente? Maravilha. Olha que show de bola. Ó. Vocês experimentam depois pra ver o sal, viu? Como está. Agora vamos para a mesa. É isso aí. Vamos pôr ela na mesa. É... Pra o quê? Pra servir. É isso aí, gente. Ó o que... É isso aí, gente. Aqui. Olha que delícia. Aqui é pra ser servida. Ah, gente, baiano que é baiano de verdade. Olha pra que o que é pimenta. Agora a gente vai servir com o quê? Arroz. Meu arrozinho é assim, amarelinho. Que eu uso açafrão. Eu não gosto muito de arroz branco. E aqui, olha o que tem aqui, gente. Vazapá. É típico da Bahia também. É feito com camarão, amendoim, caçanha. Muito bom, a fioia dizia. Mas, enfim, o vazapá vai ficar pra outra receita. Um dia ensino a vocês a fazer vazapá também, viu? Pois é. Agora vamos provar pra ver como ficou esta delícia aqui. Me dá essa colher de pau que tá aí em cima. Olha que delícia. Olha que arroz bonitinho, soltinho, ó, gente. Amarelinho. E a gente vai fazer o quê? A gente vai provar agora esta delícia de comida. Olha que maravilha. O vazapá. Com a muqueca de caju. Olha que delícia, gente, olha. Que show de bola. É, pessoal do ladinho, ó. E esse pouquinho que eu fiz aqui, come bastante pessoas, viu? Olha que delícia. Os caju e o camarão. Hum, que show, hein? Filma o prato pra você, pra eles verem como um prato que todo mundo é bonito, enfeitadinho. Passam aí, viu, meus amores? Que vocês vão se apaixonar por esta receita, viu? É, esta receita é show de bola. Pois é, muqueca de caju. Ai, que lindo ficou este prato, gente. Olha que fofo. É, quem vai querer provar? É, vocês agora estão só de um e cumprido aí, né? Olhando a muqueca de caju da Dila. É isso aí, gente. Deixa eu provar. É, porque eu fiz, eu tenho que provar também, pra ver como é que ficou, né? Olha que show. Com o vazapá. Então, eu ensino vocês a fazer vazapá também, viu? Eu faço vazapá, eu faço carulho, de tudo eu faço um pouco. Agora, deixa eu ver como é que ficou. A panela de barro fica o tempo todo fervendo, ó. Tá ótimo, gente. De sal. Temos de para falar com você. Tira esse óculos, eu tô vendo. Gente, tá show de bola. O sal vocês provam depois, pra ver o gosto de vocês. Vocês colocam sal a gosto, viu? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da minha delícia de muqueca de caju. Façam em casa, que vocês vão se apaixonar, viu? Pra quem gostou do meu vídeo, do meu trabalho, gente, da minha muqueca, deixa seu like aí pra Dila. Quem subiu aqui no canal, se inscreve. Bebe, que cada receita, ativa o sininho, que a cada receita nova aqui, vocês vão ser notificados. Viu? Então, um beijo pra todos vocês, fica com Deus. Tchau, até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.